O jogador Lionel Messi foi alvo de ameaças na Argentina. A gente vai conversar agora com a Stephanie Alves, que já está por aqui, vai detalhar essa história pra gente. Por quê? Messi não é tão querido? Pois é, Lu. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Talvez, né, Lu, a gente fica aqui tentando imaginar o que pode ter acontecido, algo a ver com a crise financeira que passa a Argentina, um problema de violência também na cidade natal dele. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Vale lembrar que Messi continua na Europa, mas essa ameaça aconteceu em negócios da família dele na Argentina. Duas pessoas atiraram 14 vezes contra a fachada de um supermercado que pertence à família da Antonella, a mulher do Messi. Esse caso aconteceu na cidade de Rosário, que é a cidade natal de ambos. Além dos tiros, os criminosos ainda deixaram uma ameaça escrita aí à mão contra o jogador. Essa mensagem diz que eles estão esperando Messi e que o prefeito da cidade de Rosário também é narcotraficante, por isso ele não vai cuidar do atleta. O prefeito falou sobre esse ataque, falou sobre esse caso e culpou as forças de segurança por não combaterem o crime organizado que cresceu nos últimos anos nessa região. Messi e Antonella se casaram no ano de 2017, em Rosário, e juntos eles costumam viajar pra cidade pra visitar a família que continua por lá. Nem o jogador, nem a Antonella se pronunciaram sobre esse ataque. Não, nem o jogador, nem o jogador, nem o jogador, nem o jogador. Não, nem o jogador, nem o jogador.